Se falar que não, eu tô mentindo Eu já tô até sentindo que esse ano não tem jeito Vamos conquistar um título Eu já sofri pelo flu, mas não sofro Mas agora tem um argentino que toda partida faz É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando Se falar que não, eu tô mentindo Eu já tô até sentindo que esse ano não tem jeito Vamos conquistar um título Eu já sofri pelo flu, mas não sofro Mas agora tem um argentino que toda partida faz É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o time que o flu não tá atropelando É o time que o flu não tá atropelando